A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo aqui, minha querida? Me conta... Você está tão linda... Que linda... Surpresa... Boran... Estou muito feliz... Muito mesmo... Dessa vez eu espero que... Você cuide bem dela... Eu prometo nunca mais deixar você... Quieta... Tá bom, Chelyne... Cida... Você que está fazendo barulho... Para... Ela ficou surpresa... Querida, bem-vindo à sua casa... Sejam todos bem-vindos... Então saíram para jantar porque estavam entediados... Minha querida, o que podíamos fazer? O Boran pediu o segredo... Então agora estão escondendo coisas de mim... Se meus seguranças os seguissem... Pegariam vocês no pulo... A surpresa não acabou... Olha só quem também chegou... Irmã... Que saudade... Como você está? Irmã, eu vou bem... Eu também senti saudade de você... Você não imagina o quanto... Graças a Deus... Estamos todos reunidos... Lucine... Que bom ver você... Eu também... Como vai? Eu vou bem... E você? Bem obrigada... Antes não podíamos abrir a boca... Mas já podemos falar... Então... Como vão todos lá? Tudo bem? A Merevesh cuidou bem de você? Pai... São todos bem... Ela mandou um abraço para o Senhor... E você tem estudado muito, filha... Chelyne... Graças a Deus... Estamos com todos os nossos filhos... Pare de fazer perguntas... É... Graças a Deus... Querida filha... Sila... Eu desejo que você seja sempre feliz... Em sua nova casa... Obrigada, Narin... Narin... Posso conversar com a minha esposa? Então... Gostou da surpresa? Eu não gostei... Eu amei... Obrigada... Só que a verdadeira surpresa... Está no nosso quarto... O que você está pensando? Me acompanhe, Sila... Já voltamos... Não se preocupem conosco... Fiquem à vontade... Fica perto de mim, filhinha... Estou muito feliz que você venha... Aqui... Tchau... 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 Tchau...